No R1 já me foram mostrados alguns caminhos e aí eu vi que muita coisa, a minha ficha foi caindo a respeito de muita coisa, muita prática errada, muita prática intervencionista demais e arriscada demais pra mãe e pro bebê. E aí eu comecei a juntar a Lé com o Cré, né? O Tico e o Tepo começaram a interagir, assim. Eu comecei a pensar, gente, mas não é possível, isso não faz sentido, mas isso daqui faz sentido. O que esse cara aqui tá falando que faz sentido. Aí eu fui ler. E aí eu fui buscar informação, porque a gente só aprende, a gente só evolui na vida buscando e não ouvindo de alguém. Então eu sempre falo pros meus pacientes, você não tem que acreditar piamente no que eu tô dizendo, no que o Braulio tá dizendo, no que a fulana tá dizendo. Se você acredita piamente em alguém, é muito mais fácil de você ser enganado em qualquer área da sua vida. Em obstetrícia, então, obstetrícia é um prato cheio, você é enganado no tempo inteiro. Então, se você busca a informação, você tem muito mais chance de trilhar um caminho melhor, em qualquer área da vida, né? E aí eu comecei a estudar e a seguir. E fui ajudada, obviamente, eu dei bastante sorte também. Que bom. E isso que você tá falando vale pra todas as áreas da nossa vida, né? Inclusive, muitos casais que acompanham conosco, que depois tem o parto humanizado, e tiveram que procurar vários caminhos até chegar nisso. Fala, Braulio, depois disso, agora até pra arrumar meu carro, eu procuro um mecânico humanizado. Eu vou lá, eu vejo aquele mecânico dá aquela olhadinha e fala assim, ah não, tem que trocar a bateria, tem que trocar o motor. Eu falo, não, esse cara é o cesarista da mecânica, né? Vamos não examinar o carro, vamos entender o que tá acontecendo no carro, ver se aquela pecinha se trocar, apertar um parafuso já resolve, né? E isso vale, né? Desde corpo humano até máquinas, até tudo. Então a gente vai procurando caminhos humanizados aí em todos os lugares, né? E se a gente for pegar a conceituação do que é a humanização hoje pra gente, que a gente vai unir alguns pontos fortes, né? No caso, humanização é o protagonismo do ser humano, né? E no parto, o protagonismo da mulher, né? E aí, esse protagonismo embasado em evidências científicas e embasado em pessoas que conhecem essa evidência científica, né? Isso vale pro parto, né? No parto, a gente vai falar da mulher, das evidências científicas obstétricas e de uma equipe obstétrica embasadas nessas. Se eu for falar do carro, ou de fazer comida, ou de qualquer outra coisa, vale a mesma coisa. O ser humano é o protagonista daquilo, né? A pessoa que leva o carro pra consertar, a pessoa que vai no restaurante comer, ele é o protagonista daquilo, né? E aí, você vai ter pessoas embasadas em evidência pra fazer aquilo funcionar e as evidências sendo produzidas continuamente pra embasar aquilo que tá sendo feito, né? É engraçado, pegando a mesma analogia da mecânica, o mecânico humanizado, ele vai te mostrar opções, ele vai te dar os caminhos. Ele vai falar, olha, essa peça aqui tá ruim. Eu posso ou trocar, custa 10 mil reais, mas você vai ter mais 10 anos aí de vida com o carro. Mas, se você não estiver podendo agora, por exemplo, eu consigo fazer um cambalacho aqui com essa peça, vai te custar 1.500. Mas, daqui a 6 meses, você vai quebrar na estrada. Aí, eu vou decidir o que eu posso fazer, o que eu prefiro fazer. O risco que eu posso tomar. Esse é o protagonismo, né? Em qualquer coisa. É. No dia que eu descobri Que aqui você morava Algo mudou em mim 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 Então eu posso fazer Obrigado.